Você tem o telefone da Lina. Desculpe ter sido tão mal com você. Não vou dar o telefone dela. Tudo bem, porque eu não lamento mesmo. Torra, 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 torra! 97! 98! Eu não consigo comer mais. Hora de enganar! O vencedor e ainda campeão! Conhece o ditado, Gárgula? Cochilou dançou. Ah, qual é? Foi engraçado! Um, dois, vamos começar com um tango e seguir com o balé. Porque com um passo pra cá e outro pra lá, ou dando voltinhas sem parar, os beckyadgas balançou a qualquer ritmo. E agora, chegou a sua vez se tentar. Deckyadgas, aqui do Discovery Kids.